Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam vendo mais um vídeo para o canal e um vídeo descontraído. Hoje vamos ver uma simulação. Um programador que trabalha para o chess.com, nos artigos de uma das maiores revistas de xadrez, ele simulou o match, caso tivesse acontecido, entre Fischer e Karpov, o famoso match de 1975. Para vocês que não sabem ali o contexto histórico, o Fischer venceu o Campeonato Mundial ganhando do Spassk e por três anos ele brigou ali com a Fid, ele fez uma exigência e essa exigência jamais foi atendida. Ele disse que para jogar, para defender o título, ele queria que o Campeonato Mundial tivesse uma exigência de dez vitórias. Então o campeão do mundo tinha que ganhar dez partidas e o Karpov seria obrigado a vencer o match. Em caso de empate, o Fischer ali iria manter o título mundial. E essa exigência não foi aceita pela Federação Internacional de Xadrez, então nós nunca tivemos esse match. O Fischer ali ficou praticamente três anos sem jogar xadrez, esperando ali as negociações, mas nunca deu certo. Então o Fischer parou e só foi retornar os tabuleiros lá na frente no match contra o Spassk para arrecadar dinheiro. Mas um programador simulou no Rebel 13, um programa de computador que tem as personalidades, ele incorporou as aberturas que o Fischer jogava na época e o Karpov colocou um monte de partidas no banco de dados e simulou esse match. Vamos ver o que rolou nesse match, pessoal. Vamos lá. Vocês estão vendo a fotinha do Fischer, né? Então, esse match aí, essa simulação, achei bem legal, aconteceu no computador Rebel 13. Então, lembrando, essas partidas não foram jogadas pelo Fischer e pelo Karpov. Eles nunca se enfrentaram, tá? Infelizmente, nós não tivemos a partida entre esses dois. É uma pena, né? O mundo lamentou muito. Todo mundo queria ver esse rematch, né? Não seria rematch, né? Seria um match porque o Spassk, ele foi ultrapassado pelo Karpov. No ano de 1975, o Karpov passou o rente do Spassk. O Karpov atingiu 2.705 pontos de rente infid. E olha como o Fischer era monstro. O Fischer, esses três anos sem jogar, ainda tinha o rente de 2.780. Olha o rente que o doido chegou naquela época. É muito xadrez, né? Vamos lá. Eu vou ver aqui com vocês as partidas. Deixa eu ver por cima. A gente vai ver por cima essa simulação aqui. Vamos lá. Primeira partida, pessoal. Primeira partida. O computador simulou... Olha que legal. Ele simulou um peão rei. Porque o Fischer jogava V4, né? 99% das vezes. E o Karpov jogava V5. Então... E o Fischer gostava de Rui Lopes. Vamos ver se isso aqui foi uma Rui Lopes. Ah, foi uma Rui Lopes. Tá vendo? Que interessante, né? Essas máquinas virtuais. Torre 1, B5. E agora... Deixa eu ver como é que foi essa partida. É, eles foram para essa variante da Rui Lopes. E o... Ah, o Karpov vai entregar um peãozinho. Olha aqui, ó. O Karpov vai fazer um sacrifício posicional aqui. O peão de B5 está sendo atacado pelo peão de A para tirar a estrutura de peões do Fischer. Olha lá. Entregou o peão. O Fischer aceitou. E aí vai cair nesse peão dobrado. Deixa eu acelerar porque é muita partida, tá? Nessa simulação. Vou passar bem rápido para vocês. Olha lá. Você que está achando muito rápido pode tirar a velocidade do seu vídeo aí. Que eu só quero ver o desenlace. O que aconteceu? Caramba. O que é isso aqui? O Karpov sacrificou um cavalo ali para ganhar três peões. Esse peão de D3 deve cair, né? Olha lá. Hum, isso aqui tem boa chance de cair no final empatado. Não é isso? Tomou mais um peão. Ih, isso aqui o Fischer não vai ganhar não. Olha lá. E aí trocou as duas. Isso aqui vai dar empate. Olha lá. Caiu nesse finalzinho. As pretas vão conseguir trocar esses peõezinhos. E olha lá. Trocou os peões e vai empatar. O Fischer até corre risco de perder isso aqui, né? Ah tá. Sacrificou, empatou. Beleza. Vai empatar porque o cavalo deu cheque e o rei vai tomar o peão aqui. E esse peão sozinho não consegue ganhar contra o cavalo. É só o rei ficar parado aqui. E uma hora o cavalo vai sacrificar pelo peão. Empatou a primeira partida. E na segunda? Na segunda deu o Fischer, hein? Fischer de preta. Deixa eu ver como é que foi isso. Ó. Simulou. Bonitinho. O Fischer gostava de jogar a Neidorf. E agora, galera. O que vai dar aqui? O Karpov ele atacava nessa época. Jogava peão rei para atacar. Ele mudou o estilo ali com o Kasparov. Olha lá. G4 indo para cima. Mas não vai dar certo. Jogo agudo contra o Fischer. Ele já é Elvis essa para o Karpov. Ih, olha lá. O rei do Fischer. O rei do Karpov quer dizer que está tudo esculhambado aqui, né? Isso aqui vai ser um prato cheio para o Fischer iniciar o ataque. Ó o Fischer já trazendo as peças. Caramba, o que foi isso aqui? Entregou ali o sacrifício posicional para tomar depois o peão, dando duplo. Diminuiu um pouco o ataque, trocando peças. Interessante. Mas, ficou com muitas peças para as pretas. O cavalo veio para o ataque. Aí o Fischer trocou. E vai arrecadar peões aqui, né? Aí, já pegou muito material. Isso aqui está perdido para o branco. E deve abandonar. Ah, abandonou o Karpov. Está com peça menos. Essa torre vai tomar o peão. Enfim. Ponto para o Fischer. Vamos ver como foi a terceira partida. Eu vou resumir aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar minha figurinha aqui, que vocês vão ver. Olha que interessante. Trazer minha cara aqui para o tabuleiro, vai. Então, ó. Na terceira partida, o Fischer também ganha. Na quarta também ganha. Abriu 3x0. E um empate, né? Exceto os empates. Não vamos contar os empates. E depois, na quinta rodada, o Karpov ganha. Vamos ver como é o Karpov ganha do Fischer? Que curioso. Caramba. O Karpov ganhou de pretas aqui no peãozinho rei, hein? Ah, foi nessas posições malucas aqui. Do jeito que o Karpov gosta. Fechadinho. Vai abrir a coluna G em cima do Fischer. Ih, agora fez um ataque aqui no rei do Fischer. Sei não, hein? Nossa. Olha o sacrifício, que bonito. Ah, vocês não estão vendo. A minha cara está na frente. Olha aqui, pessoal. Olha a posição. Essa posição é bem interessante, ó. O lance que a inteligência artificial simulou o Karpov tendo encontrado aqui, ó. Cavalo toma F2. Olha que bonito. Cavalo toma F2. Que lance interessante, hein? Torre toma. Bispo toma. Atacou a torre. A torre saiu para cá. Deveria ter cravado, eu presumo. Só que provavelmente tem F4 com ameaça de bispo. Toma H3. F3 também, né? Essa posição está triste para o Fischer. Vamos ver o que aconteceu na partida. O Fischer jogou aqui. Ih, aí avançou tudo. Tomou peão. Rapaz, olha lá. Aqui. Ah, e o Karpov foi para esse finalzinho. Como estamos nesse final, pretas tem cinco peões, né? E as brancas tem cinco também. Só que a posição das pretas é bem melhor, das torres, né? Olha lá. A torre já entra, ataca. Tem um peão ali em F4. Ih, peão na sexta. Vai coroar. Abandona. Abandonou. Aqui. Muito bem. Então, o Karpov teria ganho. Qual foi essa rodada? O Karpov teria ganho a quinta rodada. Que loucura. Olha que simulação legal. Trazer aqui que vocês voltam a ver. E vamos somar. Vamos ver. Vamos ver quanto que deu tudo isso, pessoal. O Karpov, então, teria ganho. Vamos lá. Vou fazer desde a primeira rodada. Primeira rodada, empate. Segunda. Fischer ganhou. Terceira, Fischer ganhou. Quarta, Fischer ganhou. 3,5 a 1,5. Quinta rodada. Karpov ganhou. 3,5 a 1,5. Sexta. Vitória do Fischer. 4,5 a 1,5. Próxima rodada. Empate. 5 a 1. 5 a 1, não. 5 a 2, né? Caramba. O Fischer ganha a oitava. O Fischer perde a nona. O Fischer perde a décima reação do Karpov. O Fischer perde a décima primeira na simulação. Aí ele ganha a décima segunda. Ganha a décima terceira. Ganha a décima quarta. Empata a décima quinta. Ganha a décima sexta. E ganha a décima sétima vencendo o match. Conseguindo então o requisito de 10 vitórias. Aí eu vi uma entrevista com o cara que fez a simulação. E de fato ele tem um ponto aqui. Que é o seguinte. O Karpov tinha uma fraqueza. Assim como o Capablanca. Esses dois campeões do mundo. Nos matchs. Conforme a passando. Os matchs longos prejudicavam eles. A força de jogo baixava. Isso aconteceu nos matchs do Capablanca contra o Alekine. E no Karpov contra o Kasparov. Inclusive outra curiosidade. O Botivnik. Que foi professor tanto do Kasparov como do Karpov. Um ex-campeão do mundo bem famoso. Ele quando viu a condição física do Karpov. Menino franzino. Disse. Ó. Estava errado o Botivnik. Mas ele dava muito valor para essa questão física. E o Fischer. Nós sabemos que foi um dos pioneiros nesse ponto. Tem vídeos aí antigos mostrando. O Fischer se exercitava sempre. Fazia trabalho com personal trainer. Natação. Então isso já na década de 70. Sempre à frente do tempo ali. O Fischer. O Botivnik já dava importância para isso. Só que o Fischer levou no grau superior. Hoje vocês estão vendo Magnus Carlsen. Como ele é atlético. Joga sempre futebol. Tem uma vida nada sedentária. Então o xadrez ele tem esse quesito. Mas por outro lado a gente também tem jogadores raiz aí. O Nepo é mais raiz. Já viu? O Nepo tem a sua barriguinha lá. O Nepo já também não segue tanto essa cartilha. Mas em geral. A maioria dos jogadores de elite tem seguido esse esquema. Que o Fischer fazia. E isso ajuda em match longos. O match longo. Você consegue se manter em forma. O Karpov tinha esse problema. Por isso que nessa simulação. O Karpov começa a apresentar maus resultados. A partir da décima segunda rodada. Começou a demonstrar cansaço a partir da décima segunda rodada. Fala a verdade. Muito interessante. Lógico que é uma simulação. Não tem nenhum valor exato isso aqui. Mas achei muito interessante. Muito legal. Resolvi trazer esse conteúdo para vocês. Vamos contar quanto que deu esse match no final das contas? Deixa eu ver. Vitórias do Karpov. Vamos lá. O Karpov teria ganho. Aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. E quatro. Teria ganho quatro partidas. E o Fischer ganho dez partidas. Exceto os empates. Quantos empates? Um. Dois. Três. Interessante. Porque o Fischer não gostava mesmo de empatar. Tinha. É o campeão do mundo com menos empates. Então. Muito interessante. É pegar um dez a quatro. Dez vitórias para o Fischer. Quatro vitórias para o Karpov. O próprio Karpov falou que. Provavelmente tinha uma desvantagem ali para o Fischer. Não de dez a quatro. Acho que o Karpov citou seis a quatro. Uma coisa assim. Mas. E depois o Karpov acho que pensou que ia ganhar dele. Porque o Karpov estava subindo. E o Fischer teria subido. Você sempre precisa de um obstáculo. Para. Um adversário. Um desafio. Para continuar subindo. Esse é o mal dos campeões do mundo. Quando você fica no topo de qualquer esporte. Você chega a ser o número um. Se não tem um cara para te puxar. Como é que você vai continuar evoluindo. Esse é o grande desafio para todo mundo. Que é o top um na sua modalidade. E o Fischer. Ele. Vocês viram né. Dois mil setecentos e oitenta. E vocês. O que vocês acharam. Conta para mim. Escreve nos comentários. O que vocês acharam dessa simulação. Se você concorda. Essa simulação foi realizada. Numa máquina. Num Rebel 13. E achei bem interessante. Esse artigo. De uma das maiores revistas. Do xadrez mundial. O Chess Base. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu likezão. Para ajudar o canal. E inscrever no canal. Tchau. Tchau pessoal.